De você chegar em uma universidade e falar, olha, tudo bom, eu tô com vagas de emprego aberto aqui pra minha empresa, tem como você divulgar na sua lista interna, no site da tua universidade. Pô, a forma mais fácil de você ganhar link.edu.br é essa. Se tem vagas de emprego, chega, manda e-mail pra eles, olha, se vocês quiserem mais informações, entra aqui no site. Pronto, você ganha link fácil dessa forma. Participar ou promover de eventos. Quantos links a Fevari ganhou simplesmente por fazer o evento do TSU? Eu tenho diversos links, eu mesmo linkei pra cá, eu tenho sites de parceiros que linkaram pra cá, vários sites de jornais linkaram pra cá. Então, olha, simplesmente por organizar, simplesmente não, né? Mas por organizar o evento ele conseguiu vários links. Entenda isso como uma forma também de ativo linkado. E lançou um novo produto, a grande sacada, o Pelati falou bem isso pra local search, mas muitas empresas lá nos Estados Unidos vêm falando sobre isso. Utilizar cupons de desconto pra comunidade ou liberar em diversos canais, mas olha, tá aqui um cupom de desconto pra você comprar essa minha água mineral por 5%, 10% de desconto. Então, é uma forma muito legal também de você ganhar links. Eu falei um pouquinho de publicação, mas aqui é publicação recorrente em conteúdo. Ou seja, sempre que você publica um artigo, um podcast, viu Doc? Tem que sempre estar publicando PDF, qualquer tipo de documento. Sempre que você está publicando todo o tempo, você está sempre conseguindo novos links. Porque você está sempre ativindo cada vez mais pessoas. É aquilo que a gente falou de atacar cada vez mais ao longo tempo. Cada vez mais pessoas vão descobrir o seu conteúdo, vão gostar do seu conteúdo, eles vão falar pelo Twitter, eles vão gostar no Facebook, e quando eles fizerem essa divulgação, alguém que tem um blog vai mencionar vocês em algum momento, vai colocar você na site de bar, do blog dele, e etc. E o dinheiro, né pessoal? Porque o dinheiro sempre é um ativo linkado. Desde que você tenha dinheiro, você consegue fazer muito. Você consegue ganhar diversos links, como por exemplo, você pode simplesmente adicionar o seu site no diretório pago, comprar publicidade no blog, em sites relacionados, ou ainda patrocinar o evento. Uma das formas mais legais de você conseguir um link, passo a passo, é patrocinar o evento. Veja quais são os eventos da sua área, da sua empresa. Chega lá e fala, pô, eu tenho que ter um budget de patrocinar o evento. Você pega a cota mínima que tem, pelo menos, o selinho do seu site, lá no site do evento. Então você não precisa fazer trabalho nenhum. Você paga lá R$400, tem o selinho no site do evento, você nem precisa aparecer em banner nem nada, mas você ganha o link de uma forma muito fácil de ganhar o link hoje em dia, tá? Bom, pessoal, essa era a minha palestra, pra vocês verem como é o que eu tava achando que ia ser legal. Mas o mais legal tá por vir, tá? Depois que a gente definiu os ativos linkáveis, a ideia, né, o que a gente tem que fazer? Descobrir os ativos linkáveis do nosso nicho. Como assim, Fábio? Eu preciso, digamos que eu comecei no meu nicho agora, eu tô trabalhando agora, eu preciso saber o que os meus concorrentes já recebem em links. E aí eu separei em três frentes. Primeira coisa, eu preciso descobrir quais ativos geram links, quais ativos geram tweetadas, né, ou tweets, e quais ativos geram reações da social media como um todo. Pra definir, né, pra eu descobrir quais ativos geram links, eu tenho três ferramentas básicas, tá? A primeira é o Yahoo Site Explorer, a segunda é o Open Site Explorer, que é do S1MOS, e o Majestic SEO também, é da Majestic SEO, mas as duas últimas são pagas, tá? A versão do Open Site Explorer e do Majestic SEO, eles têm uma versão gratuita, mas têm menos informação. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar simplesmente uma URL e submeter no Yahoo Site Explorer, ele te mostra ali, onde eu circulei pro vermelho, quantos links externos, quantas referências você tem exatamente pra aquela URL. Então você pode pegar um PDF, a página que você divulgou o seu podcast, o seu blog, a sua página da tua empresa, e colocar ali, e ele vai te mostrar, segundo o Yahoo, quantos links externos você tem. A mesma coisa aqui pro Open Site Explorer, você coloca um URL lá, ele fala quantos links externos tem, segundo a Web Trower do SOMOS. E uma coisa que eu gosto bastante no Open Site Explorer, é a minha top pages. Como assim? Eu fiz essa top pages do site do Guanabara. Cadê o Guanabara? Tá por aí. Eu fiz isso exatamente do site do Guanabara pra saber quais são os ativos mais linkáveis do Guanabara. E se você olhar aqui, o primeiro lugar é a Home, óbvio, a segunda página aqui é o Guanacast. É a página do Guanacast. É um ativo muito linkado dele, onde reúne todos os podcasts. Em seguida, curso de PHP e vídeo-aulas. Então, é uma página que as pessoas gostam, onde ele divulga vídeo-aula, divulga as vídeo-aulas, e as pessoas sempre estão linkando. Por exemplo, ah, se você quiser aprender mais sobre PHP, visita essa vídeo-aula aqui do Guanabara. E o mais legal, que o quarto, quinto e o sexto que eu cortei são links pro podcast de SEO. Então, a sugestão fica, se você sabe que o ativo linkado de podcast de SEO é muito linkado, faça um podcast de SEO. E aí eu também tenho a Majestic SEO, onde eu coloco uma URL, e ele me mostra ali no cantinho quantos backlinks eu tenho. E ela também tem essa parte de top pages, só que ela chama de outro jeito, chama Domain URLs. Então, eu consigo ver todas as minhas páginas, todas as minhas páginas internas, e quantos links externos eu tenho pra cada página. Então, segundo aqui, o próprio Majestic, tem um índice muito maior do SOMOS. Aqui, ó, tá o Guanacast, aqui depois curso de PHP, e depois tem o cobertura do DevRio 2009. Então, você consegue saber o website de quem for, não precisa, o site não é meu, não mexe no site Guanabara. Eu consigo olhar toda a minha concorrência e determinar todos os ativos que são muito linkáveis na minha concorrência. Entenderam o processo? Eu vou, espiono todos os meus concorrentes mesmo. Esse é o processo, tá? Bom, e como que eu descubro quais ativos foram tweetados? Ou seja, porque tweetadas, elas acabam gerando cada vez mais pessoas visitando o seu site, visitando aquele ativo. Então, eu tenho essa ferramenta BackTwits, que onde eu coloco uma URL, ele mostra exatamente quem fez um tweet sobre a minha URL. E na parte de baixo, que não coube aqui, mas na parte de baixo, tem o número de tweetadas que rolaram sobre essa URL. Então, eu tenho a informação de, para os meus concorrentes, quais foram as URLs deles que foram mais tweetadas. Então, isso é uma informação para definir também vários tipos de ativos, tá? Ainda também, quais ativos são populares em redes sociais? A primeira, o interessante é que é você utilizar, olhar as redes sociais brasileiras abertas, como por exemplo, o D-Hit, o Eba, o Ocioso, o Linkaká e outros. Você olhar essas redes sociais e ver quais geraram muitos votos, ou quais geraram muitos cliques. porque provavelmente essas que foram populares e essas provavelmente vão receber diversos links apontando para você. Então, para fazer isso, a única ferramenta não é Jamata pessoal, mas a única ferramenta que a gente fez por causa disso, a única ferramenta que faz isso hoje em dia é a nossa Dig Like Monitor, que ela monitora todas as redes sociais ao mesmo tempo. E eu também gostaria de ressaltar a pesquisa por URL do Delicious. Do Delicious é muito utilizado ainda. Dá para você saber quantas vezes uma URL foi salva no Delicious. e você consegue saber até quem salvou. Então, primeiro é o Dig Like Monitor, você entra ali na parte busca e coloca uma URL ou um termo e você já vê ordenado por quantidade de votos quais foram os artigos mais votados e mais comentados. Então, eu tenho aqueles que receberam mais votos que o pessoal mais gostou e aqueles que geraram mais buzz em Social Media. Já no Delicious eu coloco o meu URL e ele mostra o número de vezes que me salvaram. Isso tudo, pessoal, me ajuda a determinar